Olá pessoal, vou estar mostrando para vocês um assinho de coelhinho, né, porque está chegando a Páscoa, se vocês quiserem fazer encomenda, pode fazer, vou estar mostrando para vocês, eu não consigo fazer passo a passo ainda, mas quem sabe um dia. Eu amo o livro de Páscoa. Olha que fofinho. Estou aproveitando, vou mostrar minha baguncinha. Estes laços não estão terminados ainda. Estes laços não estão terminados. Estes laços não estão terminados. Estes laços não gostarão. Tchau, tchau.